E verdade é o que eu tenho procurado Mas entretanto me vejo afastado Aqui no bairro de escassado Vou para a noite acordado Vou me sentir muito escarado Deslanteado sobrevivi Desmonitado e ainda tô aqui Pra quem não gostou, foda-se Agora cês vão ter que me morrer Mas eu já era, mas não morri Tentaram me fazer desistir Dá muita vontade de agredir Pegar tua hora e fazer subir Salve, salve, família R15, 15 Beats, não vai naqueles piquem Naquelas coisas pra aquela reação Cês pediram essa daí também Aí o Anub tá aí Anub A Anub, da onde que eu tirei a Anub, velho? Não, olha o chama Ah, vai escutar o som Antes do play, tá ligado pra ver que é o esquema, né? Já deixa o like Se inscreve aí se não for inscrito Pra nós bater 10k Ativa a porra do badalo da melhor forma Seja um vídeo respeito todo mundo igual Fortalece o amigo que estiver visando na medida do possível Tá um link na descrição aí Do meu Instagram Me segue lá Que eu vou estar seguindo todo mundo de volta Aquela prévia que tava lá no começo Tá lá no meu Instagram completo Dá um brote lá Passa o feedback lá Seja um vídeo respeito todo mundo De novo, né? Porra, de novo, mano Liga nas questões também do meu último drop Se cuidar da moral Aquelas coisas todas Vamos pra esse play, cara Tô me embolando tudo Let's go, let's get it, get it, get it Bang Da onde eu tirei a dúvida? Tô me dançando no Velho Egito, pô E aí Tchau 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 Oh, meu Deus. O que é isso? 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 Deixa um comentário lá se tu não foi lá na prévia, aquela prévia lá, tá lá inteira no meu Instagram, tem um minuto, valeu? É isso aí, fica na paz, tamo junto, vocês me respeitam o mundo igual, valeu? Até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí?